Música Veja nesta sexta-feira no Diário da Região, três anos após ser inaugurado, o bairro de Rio Preto já está dominado pelo tráfico. Quem tem os detalhes é a repórter Tatiana Pires. Patrícia, essa é uma constatação dos moradores do Nova Esperança. Eles apontam, inclusive, as ruas em que o tráfico é mais intenso. E é embasado pela polícia militar, que só nesse ano, em 11 ocorrências, eles conseguiram prender 31 pessoas e apreenderam três armas. Então, está bem perigoso por lá. Prefeito Valdomiro Lopes sanciona a lei que permite vale alimentação aos servidores públicos. Vinícius Marques, esse é um benefício a mais ou vai entrar em substituição a outro? Bom, a lei foi sancionada hoje pelo prefeito e nem a própria prefeitura sabe explicar direito como vai ser feita essa transição. O servidor terá o direito de optar entre receber a cesta, já recebe a cesta básica, ou o ticket, que é no valor de R$ 98. O sindicato dos servidores acha tanto a cesta, os produtos da cesta, de má qualidade, quanto o valor do ticket de R$ 98, muito baixo. E luta que queria que fosse R$ 200. Há um impasse aí. Vendas de carro zero caem mais de 15% só no primeiro semestre deste ano. Marcelo Moreira, o consumidor, resolveu dar uma pausa aí nos grandes gastos? Exatamente. Acompanhando a tendência que nós verificamos no primeiro semestre, a economia toda está dando uma desacelerada, a inflação está em alta, o consumidor está endividado. E isso teve reflexo principalmente nas concessionárias aqui de Rio Preto, queda de mais de 15%, os lojistas estão preocupados e também os funcionários. Tem bastante gente empregada na área automotiva aqui, na região de Rio Preto principalmente, e o segundo semestre está vindo aí e as pessoas não estão muito animadas não, que as vendas podem crescer. Na série Tesouros Particulares desta semana, o destaque vai para uma coleção de carros antigos que o Elton Rodrigues foi conhecer. São quantos exemplares, Elton? São 40 carros. É um empresário de Rio Preto que adquiriu o gosto por esses carros antigos em 2007. Ele começou com o Mustang, ano 67, e aos poucos foi aumentando a coleção. E ele tem dois barracões hoje só para os carros. Tem de tudo, Kombi, Passat, entre os modelos nacionais e modelos americanos, como o famoso Cadillac, que é uma raridade que todos gostam. E no caderno Vidiache tem as informações sobre o lançamento do novo CD de Evandro Oliva, o cantor Rio Preto que representa muito bem a música erudita. É nesta sexta-feira no Diário da Região. É nesta sexta-feira no Diário da Região.